O que é o Corinto? O que é o Corinto? O que é o Corinto? 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 O Edilson passou entre as pernas, levou, vai para a grande área. Olha o perigo, o Ricardinho bateu. GOOOOOOOL do Corinthians! Que jogada do Edilson, que maravilha! Consciência do Ricardinho botando lá dentro! Os dois times quando saem para o contra-ataque é um Deus do Zacuda. Leber, com esse gol, o Raí vai confirmando a fome de carrasco do Corinthians. Olha a chegada do time do Corinthians com o Ricardinho, toma a cara do goleiro! GOOOOOOOL do Corinthians! Outra bola lançada lá do meio do campo pega o atacante em posição muito melhor do que a defesa. O Ricardinho dominou, praticamente sozinho, invadiu a área. Ricardinho dominou cada vez para o Corinthians. Daí para o Rincón, toca de lado para o Ricardinho, o Indio está livre lá na direita. A bola passa pela disso, o Indio continua livre. A bola chega para o Indio. Lá vem o cruzamento, caprichou, jogou para o Luizão, subindo e toca. ... É do Coríntio! De pé direito o Zeck não é o bom! Luizão foi no terceiro andar! O Rogério pegou no reflexo! Ricardinho no rebote de pé direito! Zagueiros, boa bola dentro da grande área para o Ricardinho! Limpou, vai bater, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Dottor Ibsen! O Neto acabou de dizer que o Ricardinho tinha que assumir o jogo, ele assumiu, olha a finta do Ricardinho! Limpou! E aí arriscou um chutaço para dentro do barbante! Olha o Marcelinho, sempre um perigo na bola parada, o cruzamento! GOOOOOOOL! A ação, o Corinthians conseguiu chegar a mais dois gols e liquidou a partida. Saiu o cartão para o Gilmar, né Paulo Limp? É, ficou retardando, enrolando, fazendo cera e o Loeblin veio e deu amarelo para ele. Olha o Edilson, tentou o Diney, devolveu, mas saiu o gol! Olha a sobra, o Ricardinho! GOOOOOOOL! 5 a 0 para o Corinthians! Ricardinho só completou depois de uma grande defesa do Carlos Germano. Ricardinho pegou a sobra, colocou lá no contrapé do Carlos Germano. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o Ricardinho aos 20 minutos amplia para o Corinthians Aos 20 minutos agora o passe perfeito, perfeito no outro canto de Veloso Ricardinho Dois para o Corinthians Zero para o Atlético Já ganhou a grande área Sobrou para o Edu Tocou, virou Gol De Ricardinho para o Corinthians Três Dentro da área O giro perfeito de Ricardinho Colocando no canto oposto de Marcos Se atropelou nas pernas do jogador Mas tudo bem Tomara que o Ricardinho faça Ricardinho correu Bateu É gol Gol Do Corinthians Ricardinho para animar um pouco a torcida no Pacaembu Cleber Insiste o Corinthians Só dá Corinthians no jogo Mais de 45 minutos Cleber domina Faz o toque mais atrás para Ricardinho Ele se livra do primeiro Tentou jogar para dentro da grande área Sobra de bola ainda do Corinthians Outra vez Ricardinho Pode experimentar da linha Bola desviou Gol Gol Do Corinthians Ricardinho Ricardinho Vamos ao passo a passo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha o lançamento. Olha a chance. Tem mais. Olha o toque. Gol do Corinthians. Ricardinho. Número 11. O Corinthians tocou. 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 Tocou envolvendo a defesa do Botafogo. A galera grita a volé. Tocou envolvendo a defesa do Botafogo. O Luiz vem na marcação. Ele tenta escapar. Busca a linha de fundo. Faz bem a pinta. Pode partir no lançamento. Olha o Corinthians. Marcelinho passou. Ricardinho pitou. Gol. Ricardinho. Para explodir o torcedor corintiano em todo o Brasil. O inacreditável acontece no último minuto. Tocou envolvendo a defesa. Doce. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto